Fala, meus inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos de volta ao meu canal! Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu vou te mostrar de forma atualizada como personalizar a barrinha de pesquisas do Google sem instalar nenhum aplicativo. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like para eu saber que você gosta desse tipo de vídeo e trazer mais vídeos assim para você. Compartilhe, se possível, e se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal porque ainda vem muita novidade por aí. Sem blá-blá-blá, bora lá? 1, 2, 3, let's go! Eu não sei se vocês já perceberam, mas a maneira de personalizar a barrinha de pesquisas do Google mudou e, sinceramente, eu acho que essa atualização não vai agradar muito. Como a gente vai fazer agora? Primeiro, para quem não sabe, a gente vai pressionar a tela e vai vir aqui em Widgets. Eu estou usando no Motorola, então é de uma forma diferente. No Xiaomi e no Samsung, você faz um movimento de pinça e vai achar o Widgets aqui embaixo. Então, vou rolar aqui e eu vou buscar o Google. Vou pegar aqui Google ou pesquisa, vai depender do celular. Vou vir aqui no Gzinho, vou vir aqui no meu usuário, vou vir aqui em configurações, rolar a tela até personalizar o Widget de pesquisa. Nessa tela, vocês já vão perceber que não tem como mudar o formato da barrinha de pesquisas. Antigamente, a gente tinha três formatos diferentes, agora não tem essa opção. O que você pode fazer? Deixar da cor do sistema, deixar tema claro, tema escuro ou o tema do dispositivo. Se você estiver usando o tema amarelo, ele vai para o lado amarelo. Se você estiver usando o verde, vai para o lado do verde. E aqui embaixo, você vai definir a transparência dessa barrinha. Se você quer com branco total ou meio transparente. Vou deixar com branco primeiro, vem aqui e salva. Quando a gente sair, ele já mudou aqui, tá com fundo mais forte. A gente pode voltar lá, vir aqui de novo em personalizar e deixar aqui, ó, bem transparente. Salvar, sair e ele já mudou um pouquinho. Vai depender do ponto que ele esteja no wallpaper. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, bem curtinho. Mas é que eu queria aproveitar para testar a câmera do Redmi Note 13. Eu estou gravando esse vídeo com ele. Então, vocês já veem aí o que vocês acharam da imagem e do som. E também porque eu quero usar esse widget. Eu ia trazer a personalização hoje, mas achei melhor primeiro ensinar a nova forma de mudar a cor. E depois trazer a personalização. Ah, e um outro detalhe. Caso você não tenha gostado dessa atualização, você volta aqui, ó, em personalizar e envia o seu feedback. Eu não sei se tem a opção de dizer não gostei porque não gostei. Mas você precisa vir aqui e começar o feedback. E, caso tenha a opção de dizer que não gostou, quem sabe ele não volta à forma antiga. Então, vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. E, como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Bye!